Música O meeting é muito importante para a empresa Porque ele é um momento que a empresa pode conversar diretamente com vários usuários É importante também porque ela chama, ela reúne os consultores científicos num momento só É uma forma de atrair os especialistas brasileiros que colocam implantes E mostrar a eles que nós estamos na liderança da inovação tecnológica É uma forma que a gente tem de oferecer para os nossos clientes as últimas pesquisas, os lançamentos O meeting da Implacil segue o padrão das coisas que a Implacil acaba sempre fazendo No 35 anos para o ano passado foi fantástico A gente fica achando que não vai ter nada melhor e quando vem o ano seguinte Encontra um evento extraordinário, uma plateia repleta Os professores de altíssimo nível Não tem como não gostar de aparecer num meeting como esse Durante esses dois dias de meeting a gente teve vários temas abordados dentro da implanta odontia Assim como cirurgias guiadas, regenerações ósseas guiadas Implantes imediatos em áreas estéticas É um meet bastante eclético onde a gente está conseguindo trabalhar todas as áreas da implanta odontia De uma forma bem didática, bem profissional Com uma casuística enorme, com um embasamento científico fantástico Implacil tem um grande compromisso com a inovação tecnológica O 3D é uma tecnologia nova dentro da área da saúde A gente teve a oportunidade de trazer uma empresa renomada como a Stereworks Para dentro da odontologia, realmente vai revolucionar a forma de ensino no Brasil Uma nova forma didática e muito elucidativa de uma cirurgia No qual você tem uma profundidade A gente que faz muitas cirurgias, a gente gosta de ver os detalhes A disposto de toda esta tecnologia Nos ajuda a os que estamos como conferenciantes A melhorar o tratamento de nossos pacientes Acho que as cirurgias 3D deram um brilho muito importante para o evento Isso é algo totalmente inovador E a Implacil está realmente de parabéns Ainda a Implacil está realmente de parabéns Ainda a Implacil está realmente de parabéns Ainda a Implacil está realmente de parabéns